HACKERS TALKS Falaram 3 anos mais hoje da vera Falaram meio do que sou quem me dera Eles fizeram promo com a minha voz Tive que jogar pros bichos por inglês Também se eu for nessa merda Mas se eu faço um coro quando sabe os outros Eu também sinto mas eu canto feio Então vou ter que parecer o passing Isso eu não conto direito Não sei porque é que vocês querem entrar nesse ringue Sou campinhenta me chamo é machina E não sou maciência então não me define E é muita caneta e lírica que dava Pra fazer a banda sonora de um filme Eu tava parado vulto mexendo meu boneco Nem no chavela o chico foi esperto Ultimamente a do mundo estranho um Sem ser doutor não tenho vista do tempo Dei o clima pós comi a primavera Baby se derrete até pareça em cera Sei que eu tenho uns cortes então se é sincera Sou novo messias vou pegar pra nova era Quem tenta ouvir quando a minha cote Vou colher o olho que semeia Querem pegar droga qual é a ideia? Oxalá quem tem a força B Tama que a brincada no gigante Pensa sobre na escada rolando E não esquece a memória de elefante E o burro pensa que vai seguir no rancho Esse outro vento não aguenta as tempestades É puto o lilás vou te dar do volante Eu venho uma ambulância sobre os velhos O fake ninguém ainda pensa que é importante A minha vida é cavalo Soga polo Pois daqui a pouco eu to no porto Ferrari É pra mim que a minha tropa gosta da putaro Rainha bengala China vim party E eu vou beber casero e não to afim É laro chilo e me trouxe esse jeito É um niga que a ti fala Mas dê-me som Que já bebe de lavagem Dê-me ovo Niga que vem por a prova Mata o bicho mando todos pra cova Nigas querem dar uma de super start Vou dar caixa tipo uma super nova Vudo apoio o trabalho Querem que eu caia tipo só salário Nigas são raras nos adversários Querem entrar na onda Fogo no cuar E vou assumar o estático Vem básico Vem contra o bro Pra ser drástico Da maneira que eu tom do heart Acho que desconselho todo o artigo Falei com chicas no vicio Tô pra que nesse ramo desde o início Porta esse limites Não imites emite Essa sede Estou triste Jam Trapolim Minha vida é um Halloween Olhando a becky É só querubim Não fala muito pra ficar ruim Vocês que sabem bro Que não sabem Porque falam não é aquilo que vale Objetivo é por a tropa a balem Forte a seu mundo Meus sonhos são além Jam Na verdade Na escola confirmou meu compadre Vai espagar essa merda com eu Da depois eu sou todo Do meu rato da cidade Jam Tribunale Tropa tá firme na atividade Vivamos no mundo tipo estrela Habilidade de bad manicheca Brasileira Tão longe pra Zambila do Palmeira Foram trazendo mais as da vera Fala mais do que sou quem me adora Meus fizeram promo com a minha voz Tive que jogar pros bichos curiosos Pra não surfar nesse mar de mancheca Fazer um coro com o instabilidade Galo Music Fala mais do que Fala mais do que Obrigado.